Ô Carilli, mas agora eu vou falar do Fábio Carilli, treinador do Corinthians. Explica um negócio pra mim, você já tava lá, por que que o Corinthians não te efetivou logo de cara, precisou trazer lá o Cristóvão que não deu certo, o Osvaldo que também não deu, você já tava lá, ninguém falou nada pra você na época, te perguntaram, falaram o que pra você quando te efetivaram agora, porque é uma coisa que não deu pra entender né, o Corinthians então perdeu seis meses da sua vida lá, teve um segundo semestre muito ruim, talvez por causa disso, certo ou não Carilli? Sim, concordo, mas eu sempre estive muito ciente de tudo que aconteceu aqui dentro do Corinthians, um ano que politicamente não foi fácil de trabalhar, então eu imagino como é que foi pro presidente tomar essas decisões, e quando o Tite saiu na chegada do Cristóvão, eu sabia que ali era interino, que eram dois jogos, e depois que o Cristóvão saiu, falou pra eu ficar, ele chegou a dar entrevistas dizendo que eu ia ficar até dezembro, e depois no meio disso, a mudança, aonde eu participei também dessa mudança de opinião, de ideias, porque ele já tinha em mente de trazer um treinador pra 2017, e por que não trazer faltando 40, 50 dias pro término do campeonato, pra ele ver o elenco, e aí sim pedir os reforços em cima das necessidades que ele achava. Logo depois da saída do Tite, eu imagino que qualquer um que pegasse ia ter problemas, pelo tamanho da história, pela história do Tite dentro do clube, acho que qualquer um que chegasse ia ter muito problema. Mas, falando de mim um pouquinho, acho que tudo aconteceu no momento certo, esperei, trabalhei, e dentro de um consenso de diretoria e conselheiros, meu nome foi muito bem aceito, e é isso que me deixa muito feliz pra iniciar 2017. Mano, boa tarde, Carilho, é um prazer falar contigo. Você disse que tá satisfeito com o nível dos jogadores do Corinthians. A semana passada, o Corinthians sofreu uma sondagem a respeito do jogador Rodriguinho, que poderia deixar o clube e jogar no futebol turco. Existe ainda a possibilidade, apesar da permanência momentânea do Rodriguinho, ainda existe a possibilidade do Corinthians perder um jogador aí que recentemente vem sendo convocado, e no meu entendimento o Corinthians ainda não tem uma peça de reposição à altura, que é o caso do Fagner. Você já pediu, talvez, pra que a diretoria monitore algum lateral direito caso o Corinthians venha do Fagner? Porque, pra quem não sabe, a janela do futebol europeu se encerra agora no dia 31 de janeiro, no caso amanhã, mas a janela do futebol chinês só se encerra no final de fevereiro. O Corinthians, ele monitora a situação do Fagner e já busca algum lateral direito, reserva pra ele, ou ainda não, Carilho? Sim, em todas as posições, nós temos o nosso centro de inteligência aqui, que é o Cifute. Em todas as posições, a gente tem um banco de dados aqui de todos os atletas, e acontece de perder algum desses jogadores o mais rápido tentar repor a altura. São jogadores importantes, existe a preocupação até amanhã com o futebol europeu, e a gente sabe que o mês de fevereiro inteiro aí, com alguns países aí da Ásia, então a gente tem que estar atento, torcer pra que não saia ninguém, e que chegue mais atletas ainda pra fortalecer mais ainda. E daqui a pouco eu vou falar que tem um zagueiro de São Paulo recebeu proposta aí, um time grande da Itália, daqui a pouco a gente vai falar. Fala, Pascual. Antes de fazer a pergunta pro Carilli, tô recebendo uma informação aqui, que o vice-presidente do Grêmio, o Dorico Romã, tá dizendo que desistiu da negociação do Jadson, fez essa manifestação lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio desistiu da negociação porque os números ficaram além do que o Grêmio poderia pagar. Então, o Grêmio está se retirando do negócio referente ao Jadson. Quanto à pergunta que eu quero fazer pra você, Carilli, na montagem do time, você tem muitas peças pra trabalhar do meio pra frente. Você pode ter centroavante fixo, você pode ter mobilidade pelo lado do campo, você pode ter meias de chegada, já que o Rodriguinho vai ficar. Enfim, qual é a estratégia que você prepara, que você tem na cabeça? É algo semelhante ao que o Tite trabalhava? Aliás, os jogadores estão dizendo isso, que você tá com um trabalho muito semelhante ao Tite e os jogadores estão se sentindo muito à vontade. O que é que você tem como estratégia pra esse campeonato paulista? Todo treinador, na verdade, busca equilíbrio de uma equipe. Então, as duas formas de jogar estão bem definidas nos trabalhos e na minha cabeça, bem definida mesmo. Ou é o 4-1-4-1 ou o 4-2-3-1, que eu nem falo que é uma mudança tática e sim mais um ajuste. Então, dificilmente vou sair desse sistema. O que eu posso mudar são as características dos jogadores. Colocar os jogadores agudos dos lados, ou trabalhando o meio de um lado e o outro sendo mais agudo, ou atacante de movimentação. Mas dentro desse sistema, pra que todos entendam a forma de jogar. Tanto que quem tá acompanhando aqui o dia a dia tá vendo que os trabalhos são iguais pra todos, pra na hora que acontecer uma substituição, o jogador já entrar dentro de campo e saber o que tem que fazer, saber exercer as funções dentro dos trabalhos. Então, é isso. É muito parecido mesmo. Nunca escondi a minha forma de ser muito parecida com a do Tite. Foram cinco anos e meio aí de trabalho, de muito sucesso, seis títulos juntos. E uma ideia que eu já tinha e que tive o prazer de aprender com ele. É um cara já com uma história dentro do futebol quando chegou aqui no Corinthians. Então, tô muito feliz e essa vai ser a minha linha de trabalho mesmo. Cassino. Fábio Carelli, boa tarde. Eu observando a Florida Cup, eu vi que você, em alguns momentos, colocou o Jô pra jogar aberto pela ponta. E eu sempre imaginei o Jô como um homem centralizado. Eu queria que você falasse sobre o posicionamento do Jô. Você pensa em utilizá-lo aberto pela ponta em alguns momentos ou apenas centralizado? A princípio, centralizado. Mas a gente foi buscar jogos dele lá no Manchester City, onde jogava Balotelli e Teves. E ele aberto. E gostamos do que vimos. Infelizmente, com a expulsão do Kazin, a gente teve que mudar e não conseguiu ver como a gente queria. Mas é uma possibilidade que eu posso trabalhar e usar. Usei a competição lá mesmo pra fazer experiências. Até mesmo sendo o jogo contra o São Paulo, de fazer uma mudança dessa. Mas aquele ali eu via que era o momento de fazer pra quando chegar na competição a gente não fazer testes. Ter já definido as formas de jogar, definido onde esses jogadores podem jogar. Então, é isso. Foi em cima de jogos que nós buscamos lá do Manchester City, onde jogava Balotelli e Teves por dentro. E ele trabalhando aberto. Ora pela esquerda e tem jogos também que ele trabalhando aberto pela direita. Savoia. Carelli, boa tarde. Semana passada, o Marloni deu uma entrevista e a sintonia fina, ficou esquisita, porque ele disse, esse ano, o ambiente entre os jogadores está muito melhor do que no ano passado. Duas coisas. Havia problema de relacionamento no ano passado? E se havia por quê? E o que você fez, o que você participou pra que esse ambiente melhorasse tanto? Como eu falei agora há pouco, numa outra pergunta de vocês, ia ser muito difícil quem chegasse naquele momento pra substituir o Tite. Qualquer um. Mesmo que continuasse eu, a diferença é muito grande da forma de lidar. Então, é isso. O que eu tenho feito esse ano? Olhar no olho de todos, dar atenção igual a todos e que eles ali competem entre ele ali pra buscar teu lugar dentro da equipe. É isso. Ser verdadeiro, mesmo na hora que o jogador, puta, não vou falar isso porque o cara pode ficar chateado. Não. Chegar lá e falar e ser realista com a pessoa. E não deixar que os pequenos problemas aumentem pra depois você tomar uma decisão. Então, essa é a minha linha de trabalho. Olhando no olho de todos, cumprimentando todos. Na hora que ser duro, chamar, conversar e ser verdadeiro. Acho que o que eu aprendi, o maior legado do Tite, assim, é de ser verdadeiro. Independente de como o atleta vai aceitar isso, se ele vai ficar chateado ou não, mas olhar no olho, tomar decisões e ser verdadeiro com todos. Sormani. Cari. 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 É. De Fábio para Fábio. De Fábio para Fábio. Cari, Leão. Um abração pra você. Boa sorte aí à frente do Corinthians. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Te incomoda o fato do pessoal estar colocando o Corinthians como a quarta força de São Paulo. E se incomoda e te frustra. Por que eu digo isso? Porque o sonho de todo treinador, ainda mais quando está começando, que é o seu caso, está tendo uma oportunidade num time grande, como é o Corinthians, ele sonha em pegar um time, uma equipe grande e pegar um elenco já bem formado, robustecido e já resolvido. Não é o caso do Corinthians, ele sabe muito bem disso. Toda vez que a gente vai discutir o Corinthians, fala-se que o Corinthians está sendo reconstruído. Então, duas questões numa só. Se te chateia o fato de todo mundo dizer que o Corinthians é a quarta força de São Paulo hoje. E segundo, te desaponta, te frustra pegar o Corinthians exatamente numa situação dessa. O Tite pegou com um elenco ótimo, o Mano também. E agora chega a sua vez, quando chega a sua vez, o elenco não é o elenco dos sonhos, né? Não, vou voltar a falar. Estou muito satisfeito com o grupo e pela resposta com poucos dias de trabalho que aconteceu lá na Flórida. Acho que essa desconfiança é normal por tudo que aconteceu em 2016, é normal. Mas estou trabalhando muito e deixando muito claro que aos poucos, com os jogos que vão acontecendo, a gente vai voltar a ter essa confiança dos torcedores e da imprensa. Vai ser com muito trabalho, que é time e com muito trabalho. E só me desculpa que a segunda pergunta aí eu não consegui escutar direito. Não te frustra pegar o Corinthians com um elenco como o atual? Porque o Tite tinha um elenco extraordinário. O Mano também. A hora que chega a sua vez, fala-se, caramba, eu vou dirigir o Corinthians. Olha o elenco que eu tenho. Não, não. Estou muito satisfeito, como eu disse, com o elenco. Chegaram peças que nós precisávamos. No ano passado, por característica dos jogadores, quando nós perdemos o Felipe, o Elias e o Bruno, de um setor central, praticamente saindo na mesma época, a gente sofreu muito perder esses jogadores no meio da competição. E foram essas peças que a gente foi buscar. Desde a época do Osvaldo, desde a época do Cristóvão, na verdade, a gente já vinha se discutindo sobre algumas posições. Então, por característica, a gente perdeu aquilo que é um pouquinho do Corinthians, mas muitas vezes não tem como você tirar de atletas que não têm isso para dar. A gente tem que entender a característica dos jogadores e foi isso que a gente foi buscar. Jogadores com mais pegada, com qualidade técnica, com bastante personalidade aí para a gente fazer um 2017 diferente. O Carilli é o Pascoal, de novo, só para emendar essa questão do elenco. Eu li nas últimas horas que o Corinthians tem um número excedente de jogadores daquele número que você gostaria de trabalhar. Tem essa garotada que saiu da categoria de base, que saiu da Taça São Paulo muito bem. Tem pelo menos quatro, cinco jogadores que podem servir ainda à equipe principal do Corinthians. Tem três na Seleção Brasileira Sub-20 que estão indo muito bem lá, né? E que estão se destacando também na Seleção Brasileira Sub-20. Nessa composição de elenco, com quantos que você vai trabalhar? E essa garrapaseada na base, dá para aproveitar ou vai ter que ganhar rodagem em outro lugar? Não, alguns jogadores vão subir, a gente já está discutindo sobre isso. Na verdade, lá na Seleção estamos com quatro atletas. O Arana, o Léo Santos, o Léo Jabá e o Michael, né? Então, até quinta-feira a gente tem que soltar a relação dos 28 jogadores que vão disputar o Campeonato Paulista. Estamos discutindo, vamos voltar agora para continuar discutindo, para que a gente faça o melhor para o Corinthians, com uma equipe bem equilibrada. E jogadores, o Corinthians sempre, as equipes procurando o Corinthians para que consigam o empréstimo de alguns jogadores. Então, na verdade, aí quero trabalhar no máximo com 30 jogadores, mas se acaso a gente não conseguir o empréstimo de alguns, vai continuar integrado no grupo e tendo atenção igual a todos. Quanto você tem hoje, Caribe? Hoje, com os quatro da Seleção e com o Mantuan e Carlinhos, que já fazem parte do grupo profissional, que eles deixaram para jogar a Copinha, 41 atletas. O senhor pretende aproveitar o Carlinhos, Fábio? Vai depender muito da situação do... Vai depender muito da situação do Drogba. A gente já tem o Jô e o Kazin, que são atacantes de referência. Se vier o caso do Drogba, aí fica realmente apertado para o menino subir aqui e não conseguir nem trabalhar. Então, é melhor, muitas vezes, manter na base e trazendo aos poucos. Isso aí. Esses dias aqui vão definir muita coisa aí com chegada de jogadores e tomara que nós não percamos mais nenhum atleta nessa janela aí para, assim, a gente equilibrar bem a equipe e saber quais meninos da base que vão subir. Ô, Carlinhos, como é que começou essa história do Drogba? Alguém chegou para você um dia e falou, Carlinhos, vem cá, vamos conversar. O que você acha do Drogba? Como é que começou esse papo? No começo, você levou a sério, não levou. Você, em algum momento, pegou o telefone e ligou para ele, conversou com ele. Conta um pouco como começou essa história do Drogba e se você tem uma data limite para saber se vem ou não vem. Você também não pode ficar nessa expectativa de montar a TV e falar, o Drogba vem ou não vem. Então, conta um pouco disso aí, Carlinhos. Começou, a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi no primeiro jogo do Corinthians em Taubaté, dia 4 de janeiro. Chegaram alguns diretores e falaram sobre isso. A princípio, eu tive muita preocupação, porque é um atleta que vai fazer 39 anos, um jogador de força, e a gente sabe que com o tempo isso perde. Tive a preocupação de chegar em São Paulo e já buscar vídeos, buscar sobre o jogador, onde ele está jogando, como está jogando. Mas, desde o princípio, das pessoas que eu ouvi, eu sabia que podia ter alguma coisa assim. Então, nunca... Sempre levei a sério desde o primeiro momento que eu ouvi. E é isso, procuramos saber. Está jogando a liga americana. É claro que não é o mesmo atleta de 6, 7 anos atrás. A gente sabe que muda bastante. Até se isso acontecer, o torcedor tem que ter paciência e saber que esse atleta é um atleta que já vai fazer 39 anos agora em 2017, que perde força e que é normal isso para qualquer um. Mas, desde o princípio, eu sempre levei essa conversa aí muito a sério. E tem uma data limite que te deram amanhã, depois de amanhã, sexta, enfim? O quanto antes, né? Na verdade, a diretoria não fica falando sobre isso, até para eu me preocupar com outras coisas. E eu tenho que me preocupar mesmo com quem está aqui o dia a dia, já pensando no jogo de quarta, quinta-feira à lista e sábado inicia o campeonato. Então, a minha preocupação está aqui. É claro que são atletas que acrescentam muito, de muita qualidade técnica. Mas é um sonho, né? É um sonho. Enquanto é um sonho, a gente deixa um pouquinho de lado e se preocupa mesmo com o que estão aqui, trabalhando sério com eles para a preparação para o início do campeonato. Carilli, com relação às posições do elenco do Corinthians, no meu entendimento, a mais qualificada é o gol. Tanto reserva quanto titular, os dois são do mesmo nível e os dois poderiam ser titulares em qualquer time do futebol brasileiro. O ano passado gerou uma certa polêmica a respeito da titularidade do Walter, que teve uma continuidade, ele fez boas partidas e deixou o Cássio no banco. A Flórida Campo, que você poderia testar os dois, o Walter estava machucado, estava com um problema na costela e não viajou para os Estados Unidos. Agora, com o retorno do Walter, quem quer ser o goleiro titular? Para o Cássio ou o Walter? Inicia o ano o Cássio, o Walter ainda está em recuperação, não está trabalhando nem no campo. Então, já passamos toda a tranquilidade para o Cássio, esperando aí os exames para ver realmente o que o Walter tem. Então, inicia o ano o Cássio, mas é isso que você falou mesmo, dois jogadores de muita qualidade, o Cássio com uma história muito grande dentro do clube, sendo decisivo em momentos importantes aí da equipe e o Walter conquistando seu espaço aos poucos e quando entrou também, dando total confiança a todos, a torcedores, diretoria e comissão. O mais importante é isso mesmo, é que são atletas que a gente tem total confiança e estamos bem servidos no setor. Só para pontuar, Carilli, o Walter está com uma lesão no tórax, é isso? Qual a lesão e qual a suspeita de lesão? Quanto tempo ele deve ficar afastado? É um problema ósseo na costela, na verdade é na costela, que está incomodando muito. Doer fez exame por esses dias, para ser sincero, ainda não sei o resultado, mas a gente sabe que ele vai ter que ficar uns dias ainda parado, então vai iniciar o campeonato, inicia o Cássio, passando total confiança para ele. Aí quando o Walter voltar, esperar, porque o Walter na verdade já vai para quase dois meses quando ele voltar a treinar sem trabalhar com bola, a gente sabe o tanto que problema pode trazer para um goleiro ficar dois meses sem trabalhar com bola. Então, total confiança para o Cássio, inicia o ano como titular e aí quando o Walter voltar e estiver bem, a gente pensa lá na frente em outras possibilidades. O Carilli, o Savoia de novo, o Guilherme é um jogador qualificado, bem dotado tecnicamente, mas às vezes ele dá uma desligada durante o jogo, principalmente sem a bola, para, perde uma jogada, desiste da jogada e o Marquinhos e o Gabriel vão pelo mesmo caminho. O que você está fazendo para os dois, especialmente o Guilherme, entender que sem a bola ele tem que ter mais cara de Corinthians? Sim, trabalhando bastante para ele entender isso e nós aqui trabalhando muito internamente para entender o que é o atleta. Então, para jogar com o Guilherme, sabemos que o 4-1-4-1 é muito espaço para ele trabalhar. É uma área de ação muito grande. Então, a gente tem que partir para um 4-2-3-1 e deixar ele mais perto do 9. Mas é isso, é verdade. A gente trabalhar o dia a dia, mostrar em trabalho como se faz, não adianta só mostrar em vídeo e conversa, tem que levar para o campo e mostrar aquilo que o corintiano gosta, aquilo que a torcida não desiste nunca, mas que a gente saber entender também que o Guilherme nunca vai chegar nesse estágio de ser um cara competitivo. A gente pode melhorar. E nisso entender que ele tem, quando ele for jogar, ele tem que jogar perto do 9, porque é indiscutível a qualidade técnica de colocar alguém na cara do gol, de uma situação de finalização. É um jogador que, tecnicamente, acrescenta muito. É importante também que nós entendemos o atleta. E Marquinhos Gabriel? Marquinhos Gabriel é um jogador que, no período que eu fiquei à frente do Corinthians, que foram seis jogos, ele deu uma resposta muito boa, jogando bem contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, jogando muito bem. E quero ele aqui no grupo e tenho certeza que eu recupero esse atleta aí para que faça um ano melhor, um ano não com tantos altos e baixos aí, sendo melhor o ano todo aí, porque já mostrou isso no Santos, já mostrou em outras equipes. E aqui mesmo do Corinthians, ele já fez grandes jogos. Carilli, da nossa parte aqui é o Benja. Queria agradecer muito a tua participação. É a primeira vez que eu te entrevisto. Eu nunca tinha tido o prazer de te entrevistar. E achei uma coisa muito legal, né? Você é um cara muito seguro, você é firme, você é bom nas palavras. Você tem aquela coisa de você não levanta a tom de voz. É interessante isso aí. Parabéns para você aí. Sucesso no Corinthians, tá bom, Carilli? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Benja, estou acostumando ainda. Se é verdade, estou acostumando. Não sei até quando eu vou manter assim. Espero que por muito tempo. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí. Um abraço a todos aí. Carilli, deixa eu só aproveitar a chance de estar do seu lado para ver se você confirma a escalação do Corinthians para a quarta-feira. Amistoso contra a Ferroviária. Cássio no gol. Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés. Gabriel como o primeiro volante à frente da defesa. Segunda linha de quatro ali com o Giovanni Augusto, Camacho. Rodriguinho ou Guilherme. Marloni pela esquerda e na frente o Jô. Essa é a escalação para o Corinthians. Para ser amistoso de quarta e para começar o Campeonato Paulista? Você vai fazer uma brincadeira. Eu acho que você falou de 12 aí, né? Com o Rodriguinho e Guilherme em jogo. Rodriguinho ou Guilherme. Desculpa. É muito próximo disso. Sim. Muito próximo. Estou esperando a definição do Felipe. Com questão de documentação que pode chegar a qualquer momento. Para no jogo de quarta a gente já chegar muito próximo do que vai ser no jogo de sábado contra o São Bento. Falei Rodriguinho ou Guilherme porque o Rodriguinho está com dor no joelho. Como é que ele está? Você acha que melhora rápido? O Rodriguinho está fora desse jogo de quarta-feira. Começa o processo de recuperação agora para estar à disposição para o sábado. Então o Guilherme inicia o trabalho. Só fica na dependência ainda da documentação do Felipe. Tá certo. Obrigadíssimo pela entrevista, Fábio Carilli. Boa sorte nessa temporada 2017. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Esse Fábio Carilli, técnico do Corinthians. Benjamin Bach. Bom, André Camalcante. Parabéns aí. Muito legal essa entrevista do Fábio Carilli. Mas é verdade, eu nunca tinha entrevistado o Carilli. É equilibrado, né? Ele é daquela... Estilo Tite. É, estilo Zé Ricardo também. Você conversa com o Zé Ricardo. São caras... Jair. É, tudo aí. O Jair Ventura. Essa nova geração parece que eles têm um perfil parecido, né? É, tudo aí.